Este atropelamento foi ontem, às 18h20min, na Avenida Tupi, já na zona sul da cidade. As equipes do SAMU e do SEAT do Corpo de Bombeiros atenderam a este acidente. A vítima, uma mulher, foi atropelada por uma motocicleta. Ela foi socorrida, recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada à unidade de pronto atendimento 24h com ferimentos leves.